Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então esse aqui é o Linux FX, é o Linux FX11, mas esse é o Ambiente 10, que é o Ambiente Cinamon. Nós fizemos o outro vídeo, agora mesmo ficou bem grande, eu vou fazer esse aqui um pouquinho menor. Então esse é o meu computador, tem 6 anos, HP Compact 6000 Pro, 3 GHz, tem 8 GB de memória. Então, Linux FX10 são os temas, Linux FX10 são os ícones. Ele entrou aqui com 752, eu fiz um update, você não precisa usar terminal, ele já procurou o Wine aqui, tem o Wine instalado, funciona, programas do Windows, e instalei o velho e bom Simple Screen Recorder, que é esse programa que você está gravando na tela, em todo vídeo eu mostro, porque as pessoas perguntam. Vamos fechar o terminal, ver que aqui está igualzinho o Windows 10. Se você gosta do Windows 10, não tem computador para ele, como eu não tenho, não tem dinheiro para pagar uma licença, como eu também no momento estou desprovido financeiramente, essa é uma excelente opção. Ele está dizendo aqui que você está usando uma free version of Linux FX. Se você não sabe falar inglês, no canal tem um vídeo de inglês, e aqui nós iríamos para a página dele. Eu prefiro abrir o Chrome, porque ele tem o Edge também, não sei usar o Edge aqui. Olha, no meu computador está funcionando tudo essa distro, já fiz um boot nele. Deixa eu ver se tem aqui o Htop, já me falaram desse aplicativo. Eu não uso, mas eu vou mostrar para você, você instala ele bem rapidinho, pequenininho, ele é mais perfeito para mostrar a memória, quanto está usando. Você clica aqui, seleciona e dá um kill aqui, mata o processo, muito bom para quem usa. Bom, então aqui, antes de vir mexer aqui na distro, vamos abrir aqui o Chrome, eu não abri ainda, tem no Internet, ele tem o Google Chrome, vai dar a mensagem ali para abrir, enquanto isso a gente vê aqui, para você ligar e desligar. Continua, continua, continua. Aqui seria o calendário dele, né, ok. Aqui o volume. Aqui, Internet, já pegou o Wi-Fi, estou na conexão com a viada, você pode desligar o Wi-Fi se você não usa, economiza energia. Aqui o programa que está gravando. Aqui o teclado, né, aqui, o que é isso aqui? Welcome to AnyDesk. Na AnyDesk, você usa o AnyDesk aí que eu não sei o que é ser AnyDesk aqui, já me falaram, mas eu não sei. Aqui, 90%. Ah, aqui a telinha, está vendo, ó. Do Windows, muito bacana essa distro aqui. Aqui, eu já instalei, o desenvolvedor é o Rafael, muito gentil o Rafael. Eu quis comprar uma licença, ele me deu gratuitamente, porque essa é a versão gratuita, e você paga uma licença, acho que são 30 dólares, você ajuda no projeto. Aqui você tem os processos, ó. Acho que você também pode matar processos por aqui. Eu não sei usar o Windows 10, eu sei usar o Windows 7, só. Então, nós vamos aqui, primeiro, ó, no DistroWatch. Linux FX. Ele já vai direto no FX, que é a página de DistroWatch, onde você pega informações da Distro. E eu vou aqui também no YouTube, ó. YouTube, ele mostra o primeiro YouTube aqui. Então, essa é a página do Linux FX, ou Linux FX. Aqui, foi a outra que nós vimos, ó, que é o do Windows 11. O KDE Plasma. Esse é o Cinnamon. Ele tem 339 buscas por dia. Você pode traduzir aqui, né? Não, eu quero traduzir para o português. Deixa eu me ver aqui. Eu vou escolher outro idioma, né? Aqui, ó. Português. Translates. Pronto, é uma distribuição brasileira baseada no Ubuntu. Você vê as informações. Aqui é a página dele. Nós vamos lá. No download, você vai aqui no SourceForg. Essa Distro aqui é de novembro, ó. É 16 de 11 de 2022, né? Ele usa pacotes Debian. E ele está com uma pontuação de 7,5 aqui, com 134 comentários. Tem gente aqui que deu 1, deu 3, deu... Cada um é de um jeito, né? Você vem aqui e tem 134 avaliações. Depois, você vem aqui, ó. No DistroWatch. Para ver a posição dele. Ele está aqui em 24º, ó. Linux FX. Muito boa essa Distro, porque ele trouxe muita gente do Windows para conhecer o Linux. Então, essa é a página dele, ó. Aqui você tem várias informações, ó. Ele é compatível com programas do Windows. Esse é o Linux Windows 10 Desktop. O que foi a outra review. Esse aqui é o Cinnamon, que é esse que nós estamos usando. Que só tem o... Aqui diz que é como o Windows 7, né? E... Ó, minha internet já está lenta aqui. No primeiro aqui, é esse aqui, o profissional. Você vindo aqui em Downloads, ó. Você tem aqui, Fórum, Suporte, ó. Telegram, Fórum e o Suporte Tickets. Eu nem sei o que é isso aqui. Ele tem apoio para Android. Eu não sei usar as coisas aqui do Android, aqui, ó. Downloads. Free Edition. Vamos aqui, ó. Então, aqui, ó. Mais de um milhão e meio de downloads. World Wild. World Wild. Você no mundo todo. Então, ele tem o FX Plasma, que foi o outro que nós vimos. Ele tem o Windows 10 e o Windows 11 Temas. O Android Games. Os dois funcionam no Android Games, aqui, ó. Tem os requisitos do sistema. E esse aqui. Aqui você faz o Download. E aqui você vai para a página do DistroWatch. Eu fiz o Download, ó. Por aqui, ó. Eu baixei essa ISO. E baixei essa outra ISO. Isso é esse arquivo grande aqui. Você coloca no pendrive. Eu estou usando o Linux sem instalar no computador. Para quem não conhece. Eu coloquei pelo Rufus. A gravação no modo DD. Então, deve dar certo no Balena Etcher. Bom, aqui, você procura aqui no YouTube. Vamos ver o som. Já pegou o som, tá vendo? Então, você procura aqui, Feta Tutoriais, que é um canal muito bom. Por sinal, é o meu. Tutoriais, aqui. Tem inglês, mas eu desisti do canal inglês. E aqui você procura Linux FX. Linux FX. Você vai encontrar diversas ocorrências aqui, ó. Procura Canais. Essa é a página dele, o canal dele, ó. Tá vendo? Aqui você tem uns vídeos. Tem um... Aqui, acho que tem umas playlists. Deixa eu ver. Tem uma playlist aqui. Não sei se é do... Você pode assistir os vídeos dele aqui. Aqui no canal, você procura Rufus. Eu criei o pendrive. Com esse programa aqui, para o Windows. E aqui nas playlists, você procura... Eu tenho uma playlist desse Linux aqui, ó. Linux FX, distribuição Linux com interface do Windows 10 e 11, ó. Você também pode procurar essa aqui, como criar partições. Quero aprender Linux, comece com o Linux Mint. Tem esse ambiente cinamom, inclusive. E, se você não entende nada de Linux, o que eu preciso saber para testar e usar o Linux? Então, tá aqui, ó. Então, já abrimos aqui o Chrome. Acho que não tem mais informações por aqui. Vamos fechar, ó. Bom, então vamos conhecer a Distro aqui, ó. Ele tem aqui, nós já mostramos aqui, né. Do lado direito, ele tem aqui o... Para você escolher os planos de fundo, ó. Demora, às vezes, um pouquinho para carregar. Vamos ver aqui, ó. Uma aqui, o... Wallpapers. Primeiro, vamos em Wallpapers. Tem os Wallpapers dele, ó. Você pode... Você pode... Tá, ele tá nesse aqui, eu acho, né. É. Ou nesse. Tá vindo um avião aí. Vamos ver aqui outros, ó. Plots. Você vai olhando aqui as que tem, ó. E vai devagar aqui, porque às vezes demora aqui, ó. Tá vendo? Aqui são as configurações que você faz. Tá vendo que bacana aqui, ó. A janelinha. Tá. Do lado de cá, aqui, ele... Do programa que está gravando. Aqui tem o OneDrive. Aqui ele tem o OnlyOffice. E aqui ele tem uma loja de software. Vamos abrir a loja e deixar ela carregando. Aqui o gerenciador de arquivos. Abri também. Loja de software demora um pouquinho, ó. Você tá vendo? Essa é a pasta Home que a gente fala, que é similar aos meus documentos do Windows. Nós vamos em outra partição. Procurar aqui programas do Linux e ver se funcionam os programas do Linux aqui, ó. Eu vou procurar aqui o Shotcut, que é um API Made. É um portátil. Como tem um portátil no Windows. Deve abrir o API Made. Eu tá abrindo, ó. É um executável, né? Não precisa instalar. E eu gosto de usar assim no Linux também. Vamos no Windows também. 7. Eu uso o Windows 7. Vamos aqui procurar o som no HD. Publicados no YouTube. O Milagros. Milagros. Você clica aqui. Tá vendo? Ele abre assim, ó. Vamos abrir com celulóide ou VLC. Eu gosto do VLC. Olá. Sejam bem-vindos ao canal Feto H. Aliás, você vê que no meu velho computador tá funcionando tudo. Você, quando testar, você vê se tá funcionando no seu computador. Essa disso tem uma compatibilidade muito grande com aplicativos do Windows. Nós vamos tentar funcionar programas do Windows aqui, ó. Ele deve ter que configurar o Wine, né? Programas dezembro. Instalados aqui. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho um programa do Lazarus. Já abriu. Eu fiz no Lazarus versão pra Linux. Funcionou. Bloco de notas. Aqui, ó. Ele tem um Notepage aqui do Windows. Vamos dar um duplo clique aqui. Ele deve configurar o Wine, ó. Ah, tá configurando o Wine porque eu acho que tá instalado o prefixo 64. Esse aqui é 32-bit. Olha lá. Tem que instalar o Wine Mono. Então, tá instalado o Wine Mono ali. Esse aqui é o menu dele, tá vendo? Bacana mesmo, hein? Muito legal. Depois nós vamos ver os temas. Ó, acessórios. Ó, Winitrix, ó. O Winitrix aqui pra você configurar o Wine, mas deve estar no ambiente 64. Por isso que ele tá configurando ali. Games. Tá instalando o Mono ali. Gráficos. Internet, ó. Tem o Edge. Muita gente gosta. Eu não sei usar o Edge. Microsoft Online Apps. Aqui, abriu, tá vendo? Tá pequenininho aqui, mas você pode. Então, funcionou o programa do Windows. Vamos aqui no... Photo Filtry. Photo Filtry é um portátil que eu tenho executável, tá vendo? Vou clicar com o lado direito aqui. Você abre com o Wine. Dá um duplo clique, né? Deve funcionar. Funcionou aqui, ó. Versão pra Windows. Sobre o Photo Filtry aqui, ó. Então, ele tem uma compatibilidade bem grande pra você usar programas do Windows. Aqui, carregou a loja, ó. Essa é a loja de software. Pra quem não sabe, instalar programas no Linux. Tem essas categorias. Create, Work, Play, Socialize. Aqui, vai demorar pra carregar. Tô no Open Drive, ó. Demora um pouco pra carregar no Open Drive, mas depois que você instala lá... Mas, por exemplo, vamos supor que você quer instalar esse Notepad aqui. Você clica aqui, ó. E põe Instal. Tá vendo? É como instalar programas no celular. Aqui é o Edge. Aqui, não sei o que é isso aqui. Ah, aqui são os ambientes. Tem três, quatro ambientes, ó. Aqui, pra você localizar. Não. Aqui, aloa. Ah, aqui pra você falar, ó. Connect hello with Google Account. É pra você falar aqui, ó. Eloá, não é aloa. Aqui você procura. Aqui tem um outro menu aqui, ó. Que eu acho que deve ser igual ao Windows, né. Vamos ver aqui, Settings. Essas são as configurações. Vamos voltar pro menu aqui. Tá vendo? Office. Programação. Outros. Aqui tem o Eloá aqui. OneDrive. Registered. Programming. Sound. Universal. Administration. Preferências. Pois nós vamos nas preferências aqui e ver os temas. Não, os temas já dá pra ver por aqui, ó. E locais. Recentes. Aqui são as configurações. Então, vamos lá ver aqui, ó. Por exemplo, aqui você tá no Update. Tá o System. Nós estamos aqui agora no Customização. Temas e ícones. Você clica aqui, ó. Então, nós estamos no Dark, né. Você vem aqui. Você põe aqui o F10, F10 Dark. Vamos por assim. Você muda o tema aqui, ó. Tá no Dark. Deixar no Dark. Aqui você muda os ícones. Ó, bem legal aqui. Pode adicionar, acho que, outros temas, né. Ó. Tá fazendo o download aqui. Tem 74. Tá vendo que é igualzinha aqui, hein. A janela do Windows 10. Aqui. O que mais tem aqui, ó. Você pode adicionar todos esses temas aqui, ó. Tem até, acho que, do Windows 7 também. Se eu não me engano, do XP. Isso aqui são os temas para o Cinnamon. Tá bom. Zorin. Aqui, ó. Do XP. Você instala esse tema aqui, ó. Bacana aqui a distro. Bom, aqui tem outras informações aqui. Contas, né. Muito bonita a distro. Eu já instalei essa distro. Aqui é o programa de instalação. Lá naquela playlist que eu te mostrei. Tem instalação dessa distro aqui, ó. Que é no... Calamares, que chama esse programa aqui. Então, eu não vou seguir adiante nessa instalação. Porque, senão, a review fica muito grande. Se você gosta do Windows 10. Tem... Praticidade com ele. Eu acho que você vai gostar. Porque ela é bem mais leve. É segura. E... Você pode usar a versão gratuita, né. Também. Deixa eu salvar o vídeo. Aqui você desliga direto, né, ó. E aqui, ó. Quando você vem desligar aqui, ele mostra aquela telinha do... Windows. Eu não sei se está focado aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Power off. Está desligando. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. É... Ó. Ó. É. Ó.